Cidade Verde na Copa, oferecimento. Carvalho na Copa, aqui a economia é campeã. Marco Informática, pode contar com a gente na torcida. Nova FAP, ensino de superior qualidade. E Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Olha, está aqui comigo Dízimo de Castro. Olá Dízimo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Copa do Mundo? Copa do Mundo. A gente sempre faz o Cidade Verde na Copa na sexta-feira, mas a gente resolveu antecipar para hoje porque a gente tem uma pesquisa divulgada ontem pelo Instituto CaptaVox e que mostra que o brasileiro teresinense está otimista com relação ao hexacampeonato do Brasil, que está confiante no técnico Dunga, que quer Ronaldinho Gaúcho na seleção Dízimo. Vamos ver a reportagem de Joelson Giordani, já já a gente comenta esse assunto. A Copa do Mundo já invadiu as vitrines das lojas. Tudo recebe as cores do Brasil. Os torcedores impõem. A camisa dos manequins são de apoio à nossa seleção e as vendas garantidas. Está vendendo bastante já. Bandeiras, pulseiras, brincos. Um dos maiores eventos esportivos do mundo que só acontece de 4 em 4 anos. Por isso, quando é ano de Copa do Mundo, o piauiense não pensa em outra coisa. Toda roda fala de seleção brasileira. Uma pesquisa realizada pelo Instituto CaptaVox concluiu que 57,3% dos teresinenses têm grande interesse pela Copa do Mundo. 28,5% têm médio interesse. 7,2% têm pequeno interesse. E só 6,2% não têm interesse algum. Todos os brasileiros têm que se interessar. E o jogo é importante para todos nós. A pesquisa CaptaVox mostrou ainda que o terezinense confia na seleção brasileira. 77,9% acreditam que o Brasil será o campeão mundial. Os argentinos vêm em segundo lugar no favoritismo, de acordo com o terezinense, mas com apenas 3,8% das opiniões. Estamos muito confiados. E será que o torcedor de Terezina mudaria a seleção de Dunga? Nós jogamos hoje, com certeza. É porque ele está apresentando bom futebol, né? De acordo com o CaptaVox, 44,3% colocariam o Ronaldinho Gaúcho entre os convocados. 31,9% levariam o Neymar. Você acha que ele deveria convocar o Neymar? Com certeza. Os terezinenses acham que Kaká será o craque da Copa. O português Cristiano Ronaldo e o argentino Leonel Messi vêm logo em seguida. Claro que é o Messi, né? Por quê? Porque tu sabe, eu me jogo muito aquele cara lá, joga demais. As apostas estão feitas. Cabe ao torcedor dar uma força para que o palpite se torne realidade. Olha, Didi, me aí. O que você achou da pesquisa? O brasileiro, o piauiense, o brasileiro de um modo geral, sempre é muito otimista em matéria de Copa. Antes de começar a Copa, já levanta a taça, né? Já. Depois se perde, chora, esquece no dia seguinte. O esporte é assim mesmo. Primeira escala, né? A seleção. Escala, cada um tem a sua seleção. O técnico é burro e todo mundo é inteligente. Mas o resultado aí da pesquisa Capta Vox, Didi, me deu o Ronaldinho Gaúcho, né? Em seguida o Neymar, o Paulo Henrique Gança aparece na pesquisa com cerca de 6%. E aí, se fosse para eliminar os craques que já estariam aí convocados, aí ninguém quer mais Adriano, ninguém quer Ronaldo. O que você acha? Você concorda? Se você pergunta... Não, eu acho o seguinte. Na minha opinião, o Dunga, o máximo que ele pode fazer é tirar um do time atual, do grupo atual e chamar mais um. Creio que o mais cotado é o Ganso. Porque o Neymar está jogando muito, mas ele está muito menino. E no estilo de jogo dele já tem o Robinho. Não, eu acredito que... Não seria um complemento, são coisas mais ou menos semelhantes. É, e o Adriano não deve ficar fora, não. O negócio é o seguinte... Você acha que ele vai chamar o Adriano? Eu acho que vai. É caçar o passaporte da namorada dele para ela não viajar e botar o... Ah, mas aí também tem que internar ele no spa, né? Porque ele está muito gordo. Tá, mas tem um tempinho aí para perder uns quilos, então eu acho que o Adriano deve ficar nesse grupo da seleção. Por causa daquilo que já comentamos, que é a possibilidade de uma total mudança tática numa partida, dependendo do andamento dessa partida. Bom, e o Dunga também, nós ouvimos isso na opinião dos terezinenses, o Capitão Vox pesquisou. O Dunga não deve aceitar a pressão nem da imprensa nem dos torcedores, não, viu, Dígito? Não deve. Se ele fizer aí, fica perdido. Vai fazer o quê, né? Vai convocar 200 jogadores? É, para fazer uma seleção para agradar todo mundo. Não tem condição. Muito bem, olha, essa pesquisa, todos os números estão no cidadeverde.com e hoje, Dígimo, no Jornal do Piauí, o Capitão Vox também pesquisou o interesse geral pelo futebol, pesquisou sobre os times locais, sobre os times nacionais. Qual é a maior torcida do Brasil? Qual que você acha? É a do Flamengo. Vamos ver, né? Mais tarde, no Jornal do Piauí, tem tudo isso. Não dá para contestar, não, viu? Não dá, não. Nem Vascaim consegue. Nem corintianos, né? Não consegue, não tem jeito. Mais tarde, no Jornal do Piauí, tem todas essas informações. Daqui a pouco, Dígimo volta falando da Libertadores, do confronto de ontem entre Corinthians e Flamengo, também dos gols locais. Tá bom, combinado? Muito bem. Até daqui a pouco e na próxima terça a gente volta com Cidade Verde na Copa. Cidade Verde na Copa, oferecimento Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Carvalho na Copa, aqui a economia é campeã. Marco Informática, pode contar com a gente na torcida. Nova FAP, ensino de superior qualidade. Kia, patrocinador oficial da Copa, é na Paládio.